Leonardo Silva Revisorio Revisorio Leonardo Silva Revisorio Leonardo Silva Revisorio Revisorio Leonardo Silva Revisorio Revisorio Leonardo Silva Revisorio 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 Obrigado, obrigado. Quando eu digo que eu ensino felicidade, eu encontro algumas respostas, né? Alguns, caramba, como é que eu faço pra aprender isso logo? E aqui no backstage também, eu tava falando isso, alguém chegou comigo, como é que eu faço aprender? Um outro grupo, ensinar felicidade, como é que isso é possível, né? Tão subjetivo. E um terceiro grupo, quando é que você conta uma piada? Aí eu falei, calma, a gente não vai contar nenhuma piada aqui, mas a gente vai conversar sobre como desenvolver a felicidade. E aí, o que é interessante? Eu era bem criança ainda, mas na década de 80 eu vi crescer a geração saúde, todo mundo preocupado com academia, com alimentação saudável, né? Na época em Santarém tinha duas academias, hoje tem mais de 60, né? E aí foi bacana essa onda da geração saúde. Hoje a gente vive uma outra geração. É a geração felicidade. Todo mundo quer ser mais feliz, né? E aí, puxa, que bacana, todo mundo procurando essa felicidade. Nunca se publicaram tantos livros sobre felicidade. Nunca a ciência estudou tanto sobre felicidade. E uma das maiores descobertas é que a gente realmente pode aprender a ser mais feliz. E colocando em prática o que a gente aprendeu sobre felicidade, dá pra expandir a nossa felicidade. Que coisa interessante. Mas a gente continua falhando redondamente em buscar o desenvolvimento da nossa felicidade. O mundo está ficando cada vez mais triste. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde revelou que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. É o que afasta mais as pessoas do trabalho. E, no mesmo ano, divulgou que a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos era o suicídio. Que loucura é essa? A gente quer ser mais feliz e está ficando mais triste. Eu tenho uma interpretação disso que dá pra gente mudar. Esse nosso erro, né? A gente está errando redondamente em ser mais feliz. E como é que a gente pode mudar isso? Eu queria contar a história aqui de um alpinista. Imaginem que eu encontre aí o Joseph na base da montanha do Everest, a maior montanha do mundo. E eu pergunto pro Joseph. Joseph, qual é o teu objetivo? Cara, eu tenho que subir a montanha. Chega lá no topo. Poxa, bacana, né? Quando eu chegar lá, vou ser feliz. Pô, cara, bora resolver logo isso. A gente aluga um helicóptero, sobe lá em 15 minutos e acaba a parada, né? Tira uma foto e você já está felizão. Assim eu não quero. Quero ter um esforço, né? Ficar lá quase pra morrer e congelar os dedos. Será que eu vou conseguir? Será que não? E aí eu vou dar valor pra isso. Esse é um dos grandes erros que a gente tem na busca do desenvolvimento da felicidade. A gente acha que quando a gente aumenta o prazer e diminui as dificuldades, o sacrifício, a dor, a gente vai ser mais feliz. Mas a gente viu aqui que o Joseph não ia ficar feliz em aumentar o prazer dele chegar lá no topo da montanha. Ele precisava ter a dificuldade, o sofrimento, que tanto a gente procura evitar, ele ajuda a gente a desenvolver a felicidade. Ah, meu casamento não vai bem. Vou trocar de esposa. Mas e aí? É o problema que ajuda a felicidade, né? Ajuda a gente a desenvolver a felicidade. E aí, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu, conversando agora há pouco na plateia, encontrei um amigo, o Gabriel ali, que tá decidindo ali o vestibular. E eu já passei por isso, vários de nós já passamos por isso. E nessa época eu ficava, né? Eu tinha uma lógica na minha cabeça que era assim. Eu preciso trabalhar duro, 12, 14, 16 horas por dia, pra ter muito sucesso, fama e dinheiro, e depois eu vou ser feliz. E assim eu escolhi fazer publicidade. Comecei a trabalhar logo no segundo, terceiro mês que eu tinha passado no vestibular. E realmente consegui, com muito esforço, conquistar coisas mais rápidas que os meus amigos. Mas tudo que eu conquistava parecia que não tava bom. Eu queria mais e mais e mais. Eu consegui ganhar vários prêmios de propaganda, fui pro exterior, fiz um curso em Nova York. Mas eu queria mais. Eu ganhava alguma coisa e parece que eu já projetava uma outra, maior ainda, e me esforçava cada vez mais, abrindo mão do presente, das pessoas que eu amava, pra dedicar tanto esforço e tudo pro trabalho. E eu também errei redondamente em procurar a felicidade que fui adiando cada vez mais. E aí eu queria fazer uma experiência com vocês. Isso ajuda no vestibular. Se você fizer essa experiência que a gente vai fazer agora, já vai melhorar a nota no vestibular, já melhora as chances de passar nas provas também. Então vou pedir pra que cada pessoa feche os olhinhos e sentem confortavelmente aí na poltrona. A gente vai relembrar agora o dia mais feliz da sua vida. Com quem você estava? O que que tava causando essa felicidade toda? Reviva em cada detalhe e com toda intensidade esse momento. Ok, podemos voltar. Quando eu faço essa pergunta em cursos e palestras, e já fiz dezenas, centenas de vezes, o que eu ouço, na maioria das vezes, em 80% das histórias, é que esse melhor dia da vida, o momento mais feliz da nossa vida, ele tá ligado a pessoas. Foi o nascimento de um filho, foi um encontro com a família, reencontro das pessoas que ama. Quem lembrou de um momento em que as pessoas estão ligadas ao dia mais feliz da vida? Repete a proporção dos 80%. E 20% das pessoas relembro desse momento como uma conquista. Foi algo que levou muito sacrifício, teve dificuldades, problemas, mas quando você passou no vestibular, quando a pessoa conquistou uma vaga num concurso público, conquistou um título, uma medalha, aquilo também trouxe felicidade e lembra. Quem teve uma lembrança do dia mais feliz relacionado a alguma conquista? Ó, bacana. E, realmente, a conquista, ela ajuda muito mais a gente a desenvolver a felicidade. Mas é mais ou menos essa proporção que a gente tem que ter na vida. 80% do desenvolvimento da nossa felicidade tá relacionado às pessoas. E olha que coisa interessante. E relacionado ao presente, né? Não é o topo da montanha, é aquela jornada que eu vou chegar até lá e o contato que eu tenho com as pessoas ajuda a gente a desenvolver a felicidade. Naquela luta desenfreada que eu tinha pra conquistar mais coisas, ganhar mais prêmios, eu saí da agência que eu trabalhava, da agência de propaganda, e montei meu próprio negócio. Eu queria que esse negócio crescesse e virasse uma rede de franquias. E eu queria que crescesse cada vez mais rápido. Tomei todos os empréstimos em banco, né? E consegui expandir o negócio e depois quebrar. Nossa, fali, dói até na alma. Eu perdi casa, carro, casamento e até a autoestima. Fui pro fundo do poço. Eu acho que eu dei esse tanto que eu bati no pré-sal. Quase saiu petróleo de lá, né? E aí lá no fundo do poço, na merda mesmo, eu parei pra me fazer uma pergunta pela primeira vez. que realmente eu amo fazer na vida. E aí, refletindo sobre isso, eu encontrei duas respostas. Eu amava ler, mas eu odiava Machado de Assis. Eu nunca consegui ler Machado de Assis. Mas eu amava ler e aprender. E adorava motivar as pessoas. Eu faço palestras de motivação, faço as pessoas subirem na cadeira, fazer a maior gritaria, né? Então eu adorava fazer isso. E aí como é que eu vou ganhar dinheiro agora com isso? O negócio de ler e motivar as pessoas. Já sei o que eu vou fazer. Primeiro eu preciso me motivar, né? Que eu tô no fundo do poço. Chamei o meu amigo mais maluco que eu conhecia, né? Era o Marcelo. O Marcelo, quando eu disse que eu ia sair da agência, ele, te joga, vai lá mesmo, cara, monta o negócio. Então era aquele amigo que mete a pilha da corda, né? Então eu vou começar com o Marcelo. O Marcelo é o seguinte. Bora almoçar? Bora. Tu sabe que eu tô quebrado, tu vai pagar o almoço, né? Então tudo bem. O seguinte. Já sei o que eu vou fazer da vida. Então conta lá. Você, palestrante. Ele ri uns dois minutos. Giovanni, você não tem cabelo branco. Você não sofreu um câncer. Não morou no Tibete. Não atravessou o deserto. O que é que tu vai ensinar pras pessoas, cara? E aí eu... Puxa, Marcelo. É mesmo, né? Eu tava meio ele tentando recuperar ainda, né? Voltei pra agência de propaganda, mas aquele sonho, aquela vontade de fazer palestras começou a nascer de novo. E eu comecei a fazer palestras. E comecei a ler cada vez mais, mais e mais. Puxa, eu tô fazendo palestra e tô lendo. Aí liguei pro Marcelo. Marcelo, tô fazendo duas palestras por mês e eu já ganho o salário da agência. Eu vou mandar você pra aquele lugar, tá? Porque deu certo agora, ó. E aí comecei a estudar bastante sobre o que motiva as pessoas. E descobri a psicologia positiva. É um ramo da psicologia que surgiu de 89 pra cá. Que estuda porque as pessoas são motivadas, felizes, gratas. E aí, que coisa bacana isso. De maneira científica a gente pode comprovar o que realmente faz a gente feliz. E comecei a ensinar isso nas palestras. E os resultados foram impressionantes. Todas as palestras que a gente fez de felicidade... Criamos o primeiro curso de felicidade no Brasil. Eu também depois fiz o curso de felicidade na Universidade de Harvard, pela internet. E com essas experiências que a gente tinha de ensinar a felicidade, desde a primeira aula, a gente pede pra pessoa preencher um questionário. Avaliando como é que tá a sua felicidade naquele momento. E aí, depois de algumas horas, depende do curso, né? Quatro, oito horas, ou uma palestra de uma, duas horas. A pessoa responde ao final, novamente, o mesmo questionário, pra comparar se houve uma evolução. E em todas as vezes que a gente fez isso, a felicidade média tinha evoluído em torno de 20%. Que coisa bacana! E sempre, ao final, as pessoas entravam em contato pelo Facebook, mandavam e-mail, ligavam, pra relatar a mudança na vida dessas pessoas. Eu lembro de uma jornalista chamada Suellen, que a gente terminou uma palestra, aí ela pediu o microfone. Então ela veio aqui pra cima e, muito emocionada, começou a chorar e ela disse, Giovanni, eu ia desistir da minha carreira hoje. Meu sonho de infância era ser jornalista. Mas é tanta pressão, tanta cobrança, que eu vim entregar meu cargo hoje. E depois de ter aprendido sobre felicidade, eu renovei a minha vontade. E agora eu vou recomeçar com toda energia. Meses depois, ela foi convidada pra apresentar o jornal em Goiânia. Hoje ela apresenta o telejornal em Goiânia. Olha que coisa bacana! Uma mãe entrou em contato pra dizer, Puxa, muito obrigado, eu há anos venho lutando contra a depressão e tenho muitas recaídas. Não conseguia mais trabalhar. E depois de praticar isso, eu consegui. Estou há um ano sem recaídas e voltei ao meu trabalho. Olha que coisa bacana, né? E um amigo que eu não via da época da agência, né? Trabalhava comigo, o Denilson. Ele me encontrou pelo Facebook e disse, Giovanni, você sabe o que aconteceu comigo? Ele disse, não. Eu descobri, há um ano atrás, dois tumores no cérebro. Eu precisei operar. E, como sequelas dessa cirurgia, eu perdi os movimentos, perdi parte da memória e desaprendi a andar. Então, nesse meu processo de recuperação, de tentar voltar à minha vida normal, eu assisti uns vídeos teus na internet. E isso me deu um gás extra pra eu voltar. Eu queria te agradecer. Puxa, cara, isso aí... Eu não preciso nem ganhar dinheiro com isso, né? Tá ótimo. Caramba, estou fazendo alguma diferença na vida das pessoas. E aí eu fiquei pensando, se aprender sobre felicidade e praticar por alguns minutos estava transformando tantas vidas, e se eu começasse a ensinar isso de maneira regularmente, né? Toda semana, de maneira regular, que impacto isso teria numa empresa, por exemplo. E aí a gente começou a fazer isso. A primeira empresa que nos procurou era uma pizzaria. Ela estava em dificuldade financeira. E a gente começou a ensinar felicidade, né? Pro pizzaiolo, pra telefonista, pro garçom. Em seis meses, essa pizzaria dobrou o faturamento. Foi crescendo e dobrou. Em um ano, tinha chegado a triplicar o faturamento. A gente foi pra uma papelaria ensinar os vendedores, o entregador, tudo a fazer a felicidade. A lucratividade da papelaria cresceu 20% no meio da crise. A gente foi ensinar pra uma empresa de colchões. Hoje, as vendas aumentaram 40%. Caramba! A gente consegue, desenvolvendo a felicidade, melhorar os relacionamentos à nossa volta, aprender mais, viver mais, ter mais saúde, crescer mais profissionalmente e ainda dar lucro. Que coisa bacana isso! Mas, afinal, como é que a gente aprende a desenvolver a felicidade, né? Podemos começar? Eu fiz três passos rápidos pra ajudar, gente. O primeiro é viver bem. O segundo, conviver bem. E o terceiro é espalhar o bem. O grande segredo da felicidade é que não adianta só saber. A gente precisa praticar. É como andar de bicicleta. Se a gente não pratica, não tem como andar de bicicleta. E como é que a gente pode praticar viver bem? Primeiro, é desenvolver diariamente a gratidão. Como é que eu posso desenvolver diariamente a gratidão? Praticar isso todo dia? Para um minutinho por dia pra agradecer três coisas do dia anterior pra hoje. Você tem alguém pra agradecer? Escreve uma carta pra essa pessoa e liga. Ou melhor ainda, vai lá pessoalmente, leia a carta e entrega pra ela. Eu fiz esse experimento gravando, botei na internet, e fazia o teste antes e depois aumentava em 15% a felicidade logo depois. Que coisa bacana. A gente pode, e é muito fantástico, descobrir o nosso propósito. O que eu vim fazer aqui? Fazer aquela pergunta que eu fiz lá quando eu tava quebrado. E quando você usa esse propósito, cria um compromisso, né? Eu tenho que chegar ao topo da montanha e correr atrás dele? Isso faz a diferença. Cuidar do corpo e da alma. Comer bem, se alimentar bem, praticar exercícios, isso faz realmente bem pra felicidade. E uma prática que no ocidente a gente chama de Mindfulness, que é a meditação ocidental praticamente. Praticar por cinco minutos faz a gente desenvolver novas conexões no cérebro, no córtex pré-frontal esquerdo, onde concentra a felicidade. Então essa prática é muito boa pra nos ajudar. E aguardar por algo de bom. Quando você programa uma viagem, ela não começa quando você embarca no avião. Ela começa naquele momento que você define a data. E a gente já começa a se sentir bem desde hoje. Eleva um hormônio, que é a serotonina, em 27% quando você aguarda algo de bom. Então sempre ter projetos pra frente é muito bacana pra desenvolver a nossa felicidade. Conviver bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar. Ser o primeiro a pedir perdão quando errar e perdoar as pessoas. Guardar mágoa é o mesmo que tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Não faz sentido. E a gente precisa aprender a elogiar as pessoas. Sair de casa com o compromisso de fazer pelo menos três elogios. Se eu tenho esse hábito de fazer três elogios todo dia, eu desenvolvo a produtividade na equipe e melhoro a vida à minha volta. Ter um amigo do peito. Um amigo é tão importante, aquele amigo confidente, quando a gente está com um problema de madrugada, tipo o Marcelo, está com um problema de madrugada, você liga pra conversar com ele, faz melhor pra nossa saúde do que ter um carro super luxo, ter uma casa na praia. Ter um amigo do peito faz muito bem pra nossa felicidade. E espalhar o bem. Quando a gente descobre o nosso talento, nossas forças e virtudes, e usa isso a serviço das pessoas, a gente está espalhando o bem. E faz muito bem pra gente isso também. E uma outra coisa que pode ajudar muito a gente a desenvolver a felicidade e espalhar o bem é sair de casa com o firme propósito de fazer três gestos de bondade. sair de casa pra ajudar, de alguma forma, as pessoas. Três gestos de bondade por dia. Imagine a gente fazendo uma conta rápida. Três vezes 365 dias, a gente vai ter feito mil gestos de bondade a cada ano. Imagine essa plateia toda fazendo mil gestos de bondade a cada ano. A transformação que a gente não vai ter no mundo. Então essa é a ideia, a gente levar o ensino da felicidade pras escolas e pras empresas e espalhar o bem. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.